vitória marcante mesmo em cima do Botafogo eu acho que teve alguém no jornal aí que ficou triste com essa vitória, eliminamos o Botafogo da fase principal da Taça Guanabara e a portuguesa que está conseguindo uma façanha que é difícil a gente ver isso né Daniel, de um time de menor investimento, que a gente chama de clube formador como é o caso da portuguesa ficar tanto tempo sem perder para um time que é considerado de grande investimento que é o caso do Botafogo, a portuguesa não perde para o Botafogo desde 2019, então assim teve 2020, 2021 22, 23, então quatro anos sem perder para o Botafogo o jogo foi lá no Raulino de Oliveira em volta redonda a portuguesa desde o primeiro minuto mostrou uma força gigante, até diria que uma força que não tinha mostrado ainda no campeonato e conseguiu vencer o Botafogo fez 1x0 no segundo tempo o Botafogo ficou botando bola na área de qualquer jeito não conseguia criar nada se teve uma ou duas chances de perigo ali foi muito o português usou toda a sua experiência sua bagagem ganhou uns minutinhos ali preciosos também que faz parte do futebol e conseguiu essa vitória heróica e só não eu só não diria que foi uma foi a semana mais especial do ano da portuguesa porque a portuguesa tinha tudo para terminar na sétima colocação e pegar o Aldax na próxima fase da semifinal que é teoricamente um aniversário fácil e teria uma vida mais tranquila para a sequência da Taça Rio e com a sétima colocação já era garantida a vaga no Brasileirão da Série D e na Copa do Brasil mas o Novo Iguaçu ontem na partida contra o Madureira conseguiu vencer de 5x0 a portuguesa precisava que o Novo Iguaçu vencesse de não podia vencer de 3x0 o Novo Iguaçu que aí ultrapassaria a portuguesa o Novo Iguaçu conseguiu vencer de 4 então assim foi um azar danado da portuguesa obviamente o Novo Iguaçu acabou ultrapassando a portuguesa a portuguesa ficando na oitava colocação a portuguesa está na semifinal da Taça Rio só que com um adversário mais difícil que no caso é o Botafogo então teremos mais dois jogos seguidos aí com o Botafogo esses jogos importantíssimos como eu disse vale vaga na Copa do Brasil do ano que vem inclusive para o Botafogo se o Botafogo for eliminado para a portuguesa ele fica fora da Copa do Brasil do ano que vem então esse jogo ele tem uma responsabilidade gigantesca para todos os times tanto para o Botafogo tanto para a portuguesa então assim vão ser jogos aí decisivos que podem valer aí muito para os dois lados e a gente vai torcer é claro para a portuguesa vamos tentar manter esse tabu aí de quatro anos sem vencer o Botafogo tem tudo para isso acontecer a portuguesa já mostrou que pode vencer o primeiro jogo agora tem mais dois jogos seguidos aí contra o Botafogo e a gente fica na torcida o primeiro jogo dessa semifinal acontece no dia 18 às 16 horas esse jogo no Luso Brasileiro vai ter aí convocação geral para a torcida da portuguesa comparecer festejar bonito comemorar bastante aí torcer para que tudo dê certo nesse jogo e o jogo da volta no outro final de semana depois do dia 18 no dia 26 então vamos que vamos torcer para a portuguesa conseguir passar de fase aí garantir um ano completo um calendário cheio em 2024 que é sempre bom frisar ano do centenário da portuguesa tá bom André? não sei se você falando aí que vai enfrentar um jogo mais difícil com o Botafogo sei não hein com a bolinha que meu time está jogando acho que foi até jogo ter enfrentado o Botafogo é eu acho que o Botafogo é aquela situação como a portuguesa não gostaria de enfrentar o Botafogo preferiria enfrentar o Aldax eu acho que o contrário também o Botafogo não gostaria de enfrentar a portuguesa preferiria enfrentar o Nova Iguaçu preferiria enfrentar o próprio Aldax isso até porque são times que não tem estádio então assim acaba que que vira campo neutro os dois jogos e a portuguesa não a portuguesa tem um luso brasileiro treina aqui está acostumada então isso tudo dificulta a vida do Botafogo e convenhamos aos outros adversários a portuguesa tem mais time que o Aldax e o Nova Iguaçu independente da circunstância de ter ficado acima na tabela isso vale muito de jogo a jogo a pontuação vai acontecer pode acontecer de um time que teoricamente é mais fraco ficar na frente do mais forte mas assim é osso duro para os dois times e vamos ver o que acontece nos próximos finais de semana